Essa aqui eu gosto Essa casa aqui eu gosto Ai que lindo Eu gosto que você marca minha casa Caralho gente pra caralho Minha casa Ai caralho Qual é moleque Porra que isso mano Pega mano Eu nem vi que você tava ai Silencio 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 Tá vindo aqui a ver Eu tô ouvindo ai Eu tô ouvindo ai Deixa ele comigo Eu tô ouvindo Muito lindo Nossa eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Quem foi a 4 aqui Levanta, levanta, levanta Temer